Bom dia meu povo bom do Brasil Os animais do Zé Barreto tá por aqui Juninho de Corrêa correu agora, perdeu na rodada né O Zé Barreto tá na rodada agora Terceira rodada o Zé Barreto fez Já passou pra quarta aí né O Zé Barreto tá por aqui montando os animais da Cafula Nós vamos por aqui já, caçar ele aqui Pra dar um bom dia pra ele, fazer um ré O Zé Barreto deve tá por ali Os animais dele tá por aqui Correu, o tratador tá dando aquele talento, tirou a cela Fazer uma rézinha que tá ele ali ó Aí ele deu, aí ele deu O Gordo do Mancha da Bahia, Zé Barreto E o Gordo do MF, tá por aqui ó, uma rézinha Bom dia, bom dia, bom dia Gordo do MF Gordo do Brasil, que o meu menino Prodiz Cadê o Gordo que é gordo Aqui é o Gordo mesmo, como é que você tá? Aqui é o ombro do Mancha né? Aqui é a Mancha da Bahia O Gordo do MF não perde a oportunidade Pra fazer uma rézinha Então vai por aqui Pessoal, muito obrigado a todos vocês que ficam por trás da telinha Tão vivenciando aí a terceira rodada da categoria Derby Categoria Derby na pista agora, terceira rodada Então vamos por aqui pra mostrar pra vocês os bastidores de tudo que tá acontecendo né? Passando na telinha aí, Juninho de Correio tá correndo os animais do PFF Tomás Dantas tá por ali Colocando esse paradáculo no dedo né? Justando dois dedos ali Fica mais fácil de justar o projetor na mão e gruda mais Então nós vamos por aqui mostrando o bastidor pra vocês Trazendo vocês pra dentro da vaquerrada Fazendo com que vocês se sintam dentro da vaquerrada Muito bonito, pessoal! Quem não tá inscrito no canal, se inscreve agora pra não esquecer Já inscrito no canal, tá se esquecendo de deixar o like O like é aquela mãozinha que tem o dedinho pra cima Vai lá, catuca o dedo, pessoal Eita, se vocês estivessem dando o like Do jeito que vocês assistem meus conteúdos Se vocês estivessem deixando o like O canal tava dando uma ingressada aí né? Tava crescendo, todo mundo junto Mas é isso aí mesmo, tudo no tempo de Deus Então vamos com a gente, tudo com Deus, nada sem Maria A galera tá por aqui debaixo da tenda E aqui ó, cuidando dos animais Passando pano, passando a escorra pra deixar prontinho né? Categoria Derby na pista agora, nesse momento Mas vai por aqui, os animais do Touro de Edson Tá por aqui também Por aqui tá o Imperador Rochistil Que é da cela do raqueiro Celso Vitório Júnior Por ali, o Celso Vitório tá por ali Celso Vitório Júnior colocou nas duas na rodada Tá com as duas na rodada aí Imperador Rochistil, da cela do Celso Júnior O tratador tá botando esse borrifador na boca dele né pessoal Que tira qualquer barba que tira na boca do animal Borrifando Aí tá o Celso Júnior, Celso Vitório Nós vamos por aqui mostrando pra vocês E tudo que tá acontecendo na grande raquejada aqui do Parque BM Bezerra Marinho mais charmoso do Brasil Estamos na casa do Neila Paulo Fred Né? O líder do campeonato Super Derby né? A gente vai por aqui trazendo pra vocês informação em tempo real Né? No oferecimento aí de Performance Rocha O suplemento pra o seu cavalo campeão Você quer adquirir a suplementação da Performance Rocha Passa, fala comigo que eu tô por aqui prontinho Vamos sair daqui, vamos direto pra ir pra o Bezerra Pra vaquejada de Surubim né? Vamos pra Surubim Depois de Surubim aí a gente volta pra casa aí Pra passar uma semana em casa Pra depois a gente fazer uma rodada com cinco vaquejadas Olha, falando do Neila Paulo Fred Passando na telinha aí né, Daniel Lira E o Neila Paulo Fred né? O líder do campeonato Super Derby né? Tá por aqui agora passando na telinha O Daniel Lira tá apertando a luva né? Justando ali os ponteiros da luva Mas daqui a pouquinho ele ir pra pista de competição se apresentar Tá sendo chamado já anunciado pelo locutor Terceira rodada aí né pessoal Ele já fez na segunda rodada Terceira rodada aí da categoria Derby né? Vamos acompanhar tudo com a gente aí Quem não for inscrito no canal se inscreve E não esquece de deixar o like não pessoal O Daniel vai passando por aí Alô Daniel Tchau Pai Não vai por aqui né pessoal Mandando aquele alô Mandando aquele abraço Agradecendo a todos vocês No oferecimento aí de Companhia dos Arreios né? O que você precisar Você vai encontrar na cidade de Cachoeirinha Cidade do Cori do Ar Na Companhia dos Arreios Você vai encontrar tudo que você precisa Pra o seu cavalo Não deixe de fazer uma visita Você é da cidade de Cachoeirinha Tá passando em Cachoeirinha Tá precisando de alguma coisa Pra o seu cavalo Alguma coisa que você tá precisando No lugar certo de comprar hein? Companhia dos Arreios Você encontra lá em Cachoeirinha Cidade do Cori do Arreio Alô Tarcino Avelói Avelói Mas nós vamos estar No Parque Avelói Tem sombento do Uno né? Na grande etapa Do campeonato PEPB do Vaqueirada Então vamos embora Pessoal quem não segue ainda aí O clique da Vaqueirama aí ó Eles fazem grande Eles fazem grande cobertura aí Na Vaqueirada aí Da... Da Paraíba E do Pernambuco né? Fazendo vídeos e fotos Então seguimos lá na rede social Clique da Vaqueirama vai lá Seguimos nas redes sociais No Instagram e no Youtube Como tá com lá prontinho Preparado Pra trazer conteúdo exclusivo Pra você Carlão passando na telinha agora Pra se apresentar né? Tá sendo chamado agora Jura Guerra tá por aqui também Né? O Brocoyó Por ali O Daniel Alira O Adelani Américo né? O Adelani Américo né? O Adelani Américo tá correndo a categoria 10 Por aqui tá o Adel Jailson André de Paiva O Egnaldo Filho Segunda... Da segunda pra terceira rodada agora pessoal E quando o Vaqueir entra na pista pra correr A galera fica assim olhando Pinto Todo mundo fica A cavalo olhando aí Se o Vaqueiro faz ou não O Boi Nós vai por aqui né? O Celso Junto Por ali Jura Guerra O Jailson passando na telinha aí pra vocês O Daniel Alira ali no cantinho Estamos aqui vivenciando aí né? A segunda rodada da categoria Derby né? A Adelani Américo agora vai pra pista pra se apresentar Apertando sua luva ali né? Montando a Ariana Polo né? A Ariana Polo que é da cela do Vaqueiro Verguinho Que agora também tá sendo chamado pra se apresentar Apertando aí Aperta o cinto Jailson que o avião vai decolar A Ariana Guerra agora apertou a luva né? Apertou aí Aquelas ombreiras aqui Bota pra ajudar né pessoal? Ajustar o braço no ombro né? Tá falando Trocando a ideia agora com o Carlinhos Santos Tá sendo chamado pra pista pra entrar em seguida Nós por aqui mostrando o conteúdo O Penino Zé Barreto passando lá atrás na telinha né? O Penino Zé Barreto tá montando os animais da caçula né? Jailson da Guerra vai pra pista daqui a pouquinho Nós estamos por aqui Pessoal No oferecimento aí de Dudu de Sapé né? Rações, variedades, medicamentos e tudo mais Você aí que é amigo do Dudu de Sapé Que conhece Dudu de Sapé Que visita a loja Dudu de Sapé né? Dudu de Sapé né? Chama os amigos pra vir fazer uma visita na loja Do meu amigo Dudu de Sapé né? Tá localizado na BR-230 aí né? Km 62 ao lado do restaurante do Caipira Visita aí Dudu de Sapé Rações, medicamentos, variedades e tudo mais Vamos tá pronto preparado pra lhe atender Pra fazer aquela venda, fazer aquele comércio né? E você sai satisfeito lá da loja dele Um grande abraço meu amigo Dudu de Sapé Quero me dar um grande abraço aí né? Pra o Jocione Silva lá de Rússia no Ceará né? Galera boa Meu amigo Rogaciano Seus filhos né? Deixa aí os pais passando na telinha aí agora né? Deixa aí os pais também botando na rodada Por aqui Tá no retorno aqui ó Mostrando tudo que tá acontecendo Meu amigo Rogaciano Um grande abraço pro meu amigo Caro César né? Alô Tiago Construtor Rapaz lá no Ceará e todos os seus filhos né? Quero abraçar os homens das urras né? O Júnior e o Gustavo E essa engenharia sai? Tá desmanchando três pra fazer um é? É Toro agora mano Como é que pode? Como é que pode? Tá precisando do que Mali? Tem? Tem? Como é caramba? Tem um cordão de fenda aí Pode até correr e botar os boi moço Pessoal olha o que eu encontrei aqui ó Vários... Aqueles sonhezinhos os bichinhos ó Fui ver umas bananas lá no meu carro e botei aqui pra eles ó Estão descendo pra comer aqui ó Vagaroba do esquentador Os bichinhos estão descendo pra comer Eu trouxe banana pra eles ó A natureza é linha né ó Ó os bichinhos comendo lá ó Trouxe um pedaço de banana e eles estão lá comendo ó Aqui no esquentador O pessoal de barco... O carro no chão O carro no chão Um pedaço de banana mas eu botei três pedaços Já botei aqueles outros lá também ó Botei outro pedaço ali e eles devem comer agora né Vão descer pra comer Olha Pessoal descer pra comer ó Vão comendo ó É linda a natureza né A gente fazendo alguma irresista né Estou aqui na laquerrada do parque BM Aqui no esquentador os pedaços de aroma Vale o sonho em descer pra comer Os pedacinhos de banana dos bichinhos comendo Nós vai por aqui né pessoal Mostrando pra vocês tudo o que está acontecendo na grande laquerrada do BM Né? Bizerra Marinho A gente chama do mais charmoso do Brasil Renan Tobias na pista agora Auxiliado pelo seu irmão Renato e Tetê né Na pista agora tá Quem tá fazendo nessa rodada pessoal Já tá classificando tá Rodada com 14 duplas aí né Quem fizer nessa rodada já classifica Eu tô por aqui mandando aquele alô Mandando aquele abraço agradecendo a cada um de vocês Que fica por trás da telinha né No oferecimento aí de arroz mariano né Arroz mariano e feijão supergrão Meu amigo Luciano né Luciano aí que tá na cidade aí de Garanhão E você que quer comer aquele feijão Então aquele arrozinho sordo né Feito no óleo na cenoura com arroz mariano E aquele feijãozinho moleque Quando coloca na panela Rapidão tá molão Tá pronto pra gente fazer ele E saborear É feijão supergrão Nós vai por aqui mandando aquele alô Agradecendo a cada um de vocês Carlinhos Santos agora pra entrar na pista de competição Pra se apresentar tá Pessoal passando na cidade de São José do Mimimimbu Você que é da região da cidade de São José do Mimimimbu No Rio Grande do Norte Procure aí a oficina dos Roca né Tudo em pinturas e lanternas e tudo mais Na organização de Roca da Vila Vamos tá pronto e preparado O homem faz verificações automotivas né Faz criatizações Faz polimento técnico né E agora com a novidade do martelinho de ouro Meu amigo Jorge Um abraço pra vocês Vão do Brasil estão por aqui Prontinho fazendo conteúdo Trazendo vocês diretamente Pra apresentar a Raquel Mostrando pra vocês os bastidores né Categoria Derby na pista agora né São 14 duplas que estão aí pessoal Em busca do pod né 14 duplas Em busca do título de campeão Quem tá botando Tá ficando na rodada Quem tá perdendo tá dando tchau Olha só Vários sonhinhos comendo pessoal Olha Trouxe ali uma banda Eles estão por ali ó Sato feito como nunca Eita que uma natureza bela Pessoal Muito obrigado a todos vocês Que ficaram por trás da telinha tá Palavra de gratidão Vou encerrando esse vídeo por aqui Mostrando pra vocês Tudo que vocês só conseguem ver Se quem vem no canal do Radim Ou no canal E alguém que faça esse conteúdo Celso Hitoro E o Celso Júnior E o O campeão brasileiro aí Adejai o Supai Passando na telinha aí Valeu minha galera boa do Brasil É vindo